Olá meus amigos gaúchos, não pule esse vídeo, precisa da tua ajuda. No dia 2 de outubro a gente tem que reeleger o nosso presidente Bolsonaro. Temos que levar a Onyx ao Piratini e General Mourão ao Senado. Quero também pedir, se você acredita no nosso trabalho, na lei das crianças desaparecidas, do câncer infantil, da transparência em obra pública, na lei que traz as escolas cívico-militares. Então, o primeiro voto lá nas urnas é para deputado federal. Por isso, no dia 2, Tenente Coronel Zucco, 10h22.